Mas, às vezes, as pessoas nos procuram já naquela dúvida. Ah, eu ouvi dizer que tal alimento assim, assim, é bom pra isso, pra aquilo e pra aquilo. E aí a pessoa espera uma resposta de nós profissionais. Como, às vezes, a gente até se sente desatualizado de tantas informações que tem nas mídias sociais e a gente não consegue, às vezes, nem, digamos assim, trazer um argumento claro em relação àquilo. Mas, só da forma como é apresentado, que é um alimento que vai causar isso, vai ser o milagre da sua vida, a gente já nota que aquilo não é verdadeiro. Sim, existem trabalhos sérios, estudos científicos sérios em prol dos alimentos para entender mais sobre os alimentos, sobre o funcionamento dos alimentos no nosso organismo, a interação dos alimentos com o nosso organismo, né? Só que isso ainda são estudos, nada confirmado, batido um martelo de que o alimento vai curar um câncer, por exemplo. Nenhum alimento tem esse poder e não existe estudos o suficiente para fazer com que as pessoas aí possam já estar falando isso, afirmando com total veemensa que aquele alimento pode curar o câncer ou ajudar a emagrecer. Existem alimentos que vão trabalhar, sim, às vezes, melhorando ali, ajudando em conformidade com outros alimentos, a melhorar, por exemplo, o nosso metabolismo? Pode sim, só que ele não vai funcionar igual para todo mundo. Nem todo mundo ele não vai funcionar da mesma forma, porque vai depender de um estilo de vida, vai depender de vários fatores. E aí, quando a gente pega aquele estudo, por exemplo, isola ele, apresenta ele para as pessoas, olha, esse alimento aqui, ele potencializa o emagrecimento. E aí, as pessoas acabam, né? A pessoa quer emagrecer, ela acaba olhando aquilo dali como a forma, né? De que ela, aquele alimento vai fazer o que ela está esperando, que é justamente esse emagrecimento. E não vai acontecer. E aí, a pessoa se frustra. Por onde a gente pode começar a desmistificar a nossa alimentação? Para que a gente tenha aí mais consciência, um alimento, um emagrecimento aí duradouro, sem mitos, né? Sem inverdades, mas que seja mais verdadeiro. Bom, antes de tudo, a gente tem que pensar que não existe uma resposta imediata para isso. Não existe uma resposta de imediata a essas questões. Alimentação e nutrição. É importante a gente investigar a pessoa a uma análise crítica sobre o tema. Então, sempre que vir isso, eu até separei aqui algumas perguntas que a gente pode estar aí, né? Para a gente analisar se aquilo é real ou não. Estão falando que tal alimento assim emagrece. Ah, mas foi um doutor que disse. Mas foi um doutor. Ele é doutor. E falou que tal alimento assim... Muitas vezes as pessoas vêm me falar... Mariana, mas o doutor falou que se eu tomar água com limão, eu vou conseguir emagrecer. Quem sou eu para discutir com o doutor? Eu sou uma nutricionista, não tenho doutorado. Mas será que isso realmente é verdade? Como que a gente pode estar aí dentro do nosso contexto? Não deixar a gente ser enganado? Porque as mídias sociais, as redes sociais, infelizmente, dá espaço para muitas pessoas. E eu tenho pegado aqui algumas vezes de algumas pessoas que me vêm com algumas dúvidas aí. E aí eu tenho visto que algumas pessoas não são nem doutores. Às vezes, se identifica como doutor e não é doutor. Não é porque a pessoa está falando que é, que ela é. Às vezes não tem reconhecimento pelo CRM daqui, do Brasil. E aí diz que se formou em outro país. A gente tem que tomar cuidado com isso. Tem muitos charlatões aí. E mesmo algumas pessoas, né, que às vezes tem a formação, estão passando informações erradas sobre alimentação. Dieta e alimentação é com o profissional nutricionista. Médico não pode passar dieta. Se algum médico já te passou dieta, ele está exercendo a função de maneira ilegal. Nós temos um conselho de ética aí, que nós temos leis aí que, né, regidas aí aqui no Brasil. Que o profissional habilitado para a prescrição de dieta é somente, unicamente um nutricionista. E a gente vê muitas pessoas metendo o dedinho, né, achando que pode prescrever dieta. Não só médicos, enfermeiros. E tem pessoas que não tem, às vezes, nem formação. É coach e já acha que pode prescrever dieta, pode falar sobre alimentação. Pode trazer esse assunto assim. Só que não é assim. É por causa disso, por causa de pessoas assim, que muitas pessoas estão tendo, sofrendo de transtornos alimentares. Não consegue fazer uma mudança sadia na alimentação. Porque acreditam que, né, tem que haver um... Meu Deus do céu, às vezes a palavra não sai. Mas que tem que haver aí um processo assim, que a pessoa, para que a pessoa consiga emagrecer. A pessoa tem que fazer, comer aquele alimento. Tem, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Tem que fazer aquela dieta detox, porque o médico disse. E aí tem alguns, né, charlatões aí, que tem aquela, como é que é, detox do fígado. Não sei se vocês já ouviram falar. E aí vai, por assim vai. Só que nada disso funciona.